E ontem, aqui no Santuário Basílica, foi um dia muito especial. Foi um dia de celebrarmos a solenidade do Santíssimo Redentor, que é titular da Congregação do Santíssimo Redentor, congregação a qual eu, outros padres e irmãos, também pertencem. E quem acompanhou esse momento tão simbólico para a congregação foi a nossa repórter Daiane Rodrigues, que mostra pra gente agora na reportagem que você é meu convidado a acompanhar. No terceiro domingo do mês de julho, a Congregação Redentorista celebra a solenidade do Santíssimo Redentor, cujo nome a família religiosa adotou. Uma herança deixada por Santo Afonso Maria de Ligório. Os missionários redentoristas que trabalham aqui no Santuário têm como titular da congregação o Santíssimo Redentor e o convite para a festa litúrgica é nesse terceiro domingo de julho, momento para a gente renovar, nos colocar diante da cruz, diante do Redentor, perceber esse amor tão grande que Ele tem por nós, esse amor capaz de entregar a própria vida por amor a nós. Nós mesmo que celebramos esse mistério na Semana Santa, esse mistério da redenção, para nós que somos chamados a anunciar essa copiosa redenção, como o Senhor que nos ama com amor infinito e deseja acolher a todos, nós temos também essa celebração para relembrar esse grande mistério do amor de Deus e acolher a redenção. Para celebrar com fé e amor esse momento, romeiros de diversos cantos do Brasil vieram à Casa do Pai, a maioria deles para agradecer. Para mim, agradeço muito a ele, porque foi tantos milagres que eu recebi dentro do jovem e agora está com 4 anos, 3 anos que eu adoeci mesmo, caí mesmo da coluna, as pernas não funcionavam mais. Eu me peguei com ele e estou aqui, graças a Deus. Eu tenho um filho, ele foi diagnosticado com câncer de próstata maligno. Aí, na hora, eu me desesperei, né? Aí eu lembrei que eu tenho o Divino Pai Eterno, que quem tem fé, né? E segura na mão dele e não solta, que recebe a graça, né? Aí eu pedi, chorando para o Divino Pai Eterno, que curasse o meu filho. E graças a Deus, ele fez a cirurgia, ele foi curado, né? Já faz um ano, ele está muito bem, graças a Deus. Quando o coração é grato, estar diante do Divino Pai Eterno torna o dia e a vida ainda mais especial. Muita emoção, muita emoção. Eu já entrei aqui dentro ontem chorando, emocionada. Porque é tão gratificante, né? Você saber que você tem um Deus que você pode confiar, né? E eu estou muito feliz por isso. Até mesmo os pequenos entendem o quanto é importante agradecer a Jesus Redentor. E visitam a Casa do Pai com suas famílias para louvar. Hoje eu vim agradecer ao Divino Pai Eterno por todos os dias estar abençoando a minha família e abençoando todo mundo que vem aqui em Trindade. Eu quero que ele sempre abençoe todo mundo que está aqui rezando e agradecendo. É diante da fé demonstrada por cada filha e filho amado do Divino Pai Eterno que visita Trindade, capital da fé de Goiás, que é possível entender a missão dos missionários redentoristas, que estão aqui há 130 anos, em nome de Jesus, Redentor. Podemos dizer que o forte da nossa congregação é anunciar a copiosa redenção. Nós que assumimos esse santuário tem 130 anos, com certeza todos os missionários que aqui passaram não apenas anunciaram, mas deram esse testemunho. Junto dele a copiosa redenção. Junto de Jesus a redenção é copiosa. São esses testemunhos que mostram que celebrar a solenidade do Santíssimo Redentor é renovar e expressar a fé, agradecer e, principalmente, imitar aquele que, por amor, morreu por nós.